Muito boa tarde. Estamos então em mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto material militar ocorrido em Tancos. Hoje procederemos à audição do Chefe da Secção de Investigação Criminal da GNR de Faro, Sr. Tenente Coronel Luís Queira, quem quer agradecer a presença e a disponibilidade para prestar os esclarecimentos solicitados pelos Srs. e Srs. Deputados. Tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Tenente Coronel Luís Queira se pretenderia usar da palavra antes de questionar, tendo dispensado essa prerrogativa, pelo que se iniciará de imediato as questões a colocar pelos diversos grupos parlamentares. Nos termos regimentais, hoje competirá ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado João Vasconcelos começar dispondo para tal de até 8 minutos. e, portanto, Sr. Deputado, a partir deste momento a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar o Sr. Coronel Luís Sequeira, Chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR de Faro. Acho que estou correto. Muito obrigado. Sr. Coronel, estamos aqui nesta, Tenente Coronel, estamos aqui nesta audição para apurar as consequências e responsabilidades políticas do furto que ocorreu em Tancos. Na altura dos acontecimentos do roubo, no dia 28 de junho de 2017 e da recuperação do material em outubro de 2017, que funções desempenhava o Sr. Tenente Coronel? Eram as mesmas que desempenham agora ou desempenhava outras nessas duas datas? Muito obrigado. Muito boa tarde. Complementar o Sr. Presidente da Comissão, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Agradeço essa pergunta porque é necessário fazer aqui um pequeno esclarecimento. naturalmente, há dados dos factos, eu era o Chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial de Faro, mas desde 1 de agosto de 2018, ou seja, 1 de agosto último, assumi as funções de 2º Comandante do Comando Territorial de Faro. Muito obrigado, Sr. Presidente Coronel. Pode-nos explicar-nos como é que funciona e qual é a jurisdição da secção que esfiou, pelo menos na altura, a Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial de GNR de Faro, se tinha a tutela sobre o núcleo de investigação criminal de Loulé, por exemplo? Sim, de acordo com a nossa orgânica, as secções de Informações e Investigação Criminal têm responsabilidade territorial dos Comandos Territoriais, naturalmente, digamos, é uma secção de Estado maior do Comando Territorial, neste caso para a área das Informações e da Investigação Criminal do Distrito, e os núcleos de Investigação Criminal. No Algarve existem 6 núcleos de Investigação Criminal, 1 em cada destacamento territorial, e esses núcleos de Investigação Criminal dependem das secções de Investigação Criminal. Muito obrigado. Como se sabe, no dia 28 de junho ocorreu o tal furto aos P.O.s Nacionais de Tancos, passados uns dias, a condução de Investigação Criminal ao material roubado passou para a Polícia Judiciária, coadjuvada pela Polícia Judiciária Militar, considerando que se tratava de um crime de natureza militar, portanto, o assalto a uma infraestrutura militar, acha que a liderança do processo devia pertencer à Polícia Judiciária Militar, ou se devido à complexidade do processo, a decisão foi assistida da parte da Procuradoria Geral da República de atribuir essa liderança à condução do processo à Polícia Judiciária? Sr. Deputado, eu, no meu nível orgânico onde me insiro, no Comando Territorial de Faro, não tenho conhecimento de detalhe do processo que me permita fazer juízo de valor relativamente à decisão de atribuição da investigação, de maneira que, relativamente a essa questão, não consigo responder por falta de dados, e isso, se calhar, de uma preparação mais aprofundada em termos jurídicos para responder. Muito obrigado. Considera que essa alteração na condução do processo da investigação terá provocado um certo descontentamento, alguns melindres, no seio da Polícia Judiciária Militar? Bom, eu desconheço se sim ou não. O que eu posso dizer é um pouco da minha experiência. E isto leva para aquilo que são os conflitos de investigação entre as polícias. Naturalmente que nós devemos conhecer aquilo que é a nossa competência, e a nossa competência está plasmada na Lei de Organização de Investigação Criminal. Contudo, existem determinados crimes que a autoridade que tutela o processo, o Ministério Público, pode, ainda que não vá estritamente na direcção da Lói, que entender que há uma outra polícia que pode estar em melhor condição para a investigar. Isso tem acontecido ao nosso nível, ao nível do tomando territorial, de uma forma e de outra, ou seja, nós já temos investigado alguns crimes que por natureza poderiam se figurar que deveria ser a Polícia Judiciária a investigar. Ao contrário, também existe, mas tenho que deixar aqui claro que a regra é que cada polícia investiga os seus crimes e, digamos que a regra é seguir o que preconiza a Lói. As outras situações são situações de exceção. Se as polícias ficam mais blindradas por, aparentemente, ser outra polícia a investigar, isso pode acontecer, mas não será isso que poderá ser um entrave a que as investigações decorram de acordo com aquilo que é a legalidade. Muito obrigado. Como referi, há pouco, no dia 18 de outubro, ocorreu a tal recuperação do material na Chamusca, embora não todo, e que pelos vistos não terá passado de uma operação de encenação montada pela Polícia Judiciária Militar, em colaboração com alguns elementos da GNR. Sabemos que, em anteriores aduições, a anterior Procuradora-Jal da República criticou de forma dura a Polícia Judiciária Militar na sua atuação do processo de tancos e até referiu que, enfim, tal de ver se há alguma deficiência de formação dos seus militares nas funções de órgãos da Polícia Criminal, e até sugeriu que, se fosse feito um estudo aprofundado, até que ponto se justificaria a existência da Polícia Judiciária Militar como órgão de Polícia de Investigação Criminal para investigar os tais crimes, estritamente de natureza militar. Gostaria que fizesse alguns comentários sobre as declarações da anterior Procuradora-Jal da República. Sr. Deputado, mais uma vez, fico um bocadinho fora daquilo que é a minha esfera. O que poderei dizer aqui será meramente pessoal. Eu acho que todas as polícias que existem no nosso ordenamento têm o seu campo de trabalho e têm muito o que fazer na sua área. E a Polícia Judiciária Militar certamente também o terá. se me disser que poderão haver ajustes a nível de competências, será uma situação que, numa análise mais profunda, por quem tem conhecimento suficiente para se pronunciar, poderá ser por aí, digamos assim, que se poderá equacionar a situação. Não vejo que seja por outra área de dizer que há polícias a mais ou polícias a menos. Muito obrigado. Também o atual Diretor Nacional de Polícia Judiciária, também aqui em audição, referiu que quando a Polícia Judiciária passou a liderar o processo, teve muitos obstáculos da parte da Polícia Judiciária Militar e, em primeiro lugar, da parte do anterior Diretor dessa Polícia. Toda a investigação era destruída, era desventrada, passava para a comunicação social. Houve aquele caso da recuperação de armas na Chamusca, em que a Polícia Judiciária Militar não chamou a Polícia Judiciária, que era quem estava a liderar o processo. Os agentes tiveram várias horas à porta dos quartéis de Santa Magrida para entrar. Considera que isto são factos graves, que comentários têm a fazer sobre isto. A ser verdade, a ser em verdade. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento dessa área do processo, de maneira que não consigo pronunciar relativamente a juízes de valor a essa situação, porque não tenho conhecimento direto delas. O que sei é o que foi veiculado pela comunicação social. Estar aqui a fazer alguns juízes de valor relativamente à informação que é veiculada dessa forma não me parece também incorreto. Muito obrigado. Mas considera que, a ser verdade, que foram acontecimentos graves? Depois, partindo do pressuposto, por exemplo, que a Polícia Judiciária esteve diversas horas para entrar no Campo Militar de Santa Magrida. Não vou dizer que é grave ou que não é grave. Vou dizer que isso deve ser apurado. Há legitimidade para entrar ou não há? Então, se há legitimidade, porquê é que não entrou? As coisas põem-se neste ponto. Muito obrigado. Considera que houve mesmo uma operação de encenação na recuperação do material na Chamusca, envolvendo militares do Polícia Judiciário Militar e também militares da GNR? Eu não tenho conhecimento da forma exata como o material foi recuperado. Mas não tenho conhecimento que tenha havido uma encenação. Não foi transmitida qualquer informação que me leve a concluir que tenha havido uma encenação. Muito obrigado. Pode dizermos aqui quais os elementos da GNR que estiveram envolvidos nessa operação? Os nomes onde estavam colocados e que funções desempenhavam na altura? Nessa operação estavam envolvidos três militares, que é o Guarda Gonçalves, Guarda Ataíde e Sargento Agedante de Lima Santos. Sargento Agedante de Lima Santos já era o chefe do Núcleo de Investigação Criminal e os guardas que mencionei o nome são investigadores do Núcleo de Investigação Criminal de Lolé. Desculpe, vou fazer novamente a pergunta porque tinha aqui o microfone desligado. Sr. Coronel, como investigador criminal e as responsabilidades que tinha à frente da secção do Comando Territorial de Faro da GNR, considera normal que elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Lolé tenham participado na recuperação do material de guerra na Chamusca? Nunca se interrogou sobre isto? Falou com o Comandante do Posto de GNR de Lolé e do que é que conversaram? Se é que conversaram. Muito obrigado. Bom, aqui é preciso fazer também aqui um parênteses relativamente à forma como os militares do Núcleo de Investigação Criminal entraram nesta situação que levou à recuperação das armas ou do material. Os militares, a determinada altura, durante o mês de agosto, foram abordados por militares da Polícia Judiciária Militar questionando-os sobre se tinham, ou sobre uma informação que lhes pudesse ser dada relativamente a indivíduos da zona de ação do Comando Territorial de Faro. E é nessa sequência, nesses contactos exploratórios que a Polícia Judiciária Militar fez aos militares do Núcleo de Lolé que eles conseguiram dar alguma informação que poderia ser considerada informação de valor pela Polícia Judiciária Militar. E nessa sequência, posso dizer também que do conhecimento que tenho, a informação de valor seria a possibilidade de haver uma testemunha que teria informação com interesse para este processo, ou seja, com interesse para a Polícia Judiciária Militar. E é daí que surge, digamos assim, a entrada destes militares neste processo. Muito obrigado. E nessa altura, quando se deu a recuperação do material, portanto, envolvendo estes militares, chegou a falar com o Comandante de Lolé, o Sergente Lima Santos, e ficou a saber quem eram os elementos da GNR, na altura, envolvidos, portanto, na recuperação do material. Se falou com eles, o que é que lhes disse, o que é que eles lhes disseram, e se nunca suspeitou de nada na altura. Como lhe disse, Sr. Deputado, no final, portanto, esta situação começou, este contacto entre a Polícia Judiciária Militar e o Núcleo de Lolé começou no final do mês de Agosto. E isso foi-me transmitido, que havia essa abordagem e que havia essa informação com interesse para a Polícia Judiciária Militar. E eu, na altura, disse ao chefe do Núcleo de Lolé que, se a Polícia Judiciária Militar tem interesse nessa informação, que formalizasse, pela via hierárquica, um pedido de colaboração para que o Núcleo de Lolé pudesse ir mais além, em termos de colaboração, nesta situação. E esse pedido foi feito. Eu recebi depois um contacto telefónico do meu diretor de investigação criminal, o Sr. Cornel Correia, à altura, a dizer que, referindo-me, agora não recordo exatamente as palavras, foi um contacto telefónico, permitindo esta colaboração, porque foi considerado na altura que, pelo que a Polícia Judiciária Militar solicitou, havia margem para avançar nesta investigação. E, claro, isto depois demorou estes dois meses até que se conseguiu chegar à localização do material militar. Agora, nunca me foi recortado que este aparecimento se devesse a uma encenação, mas sim ao facto de essa testemunha que, várias vezes, foi contactada pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal do Lé, mas sempre, digamos assim, sob a coordenação da Polícia Judiciária Militar, que terá levado depois à localização do material. Mas não me foi, digamos assim, explicado um cenário de encenação nesta recuperação. Muito obrigado, Sr. Cornel. Nesta altura, ainda não se sabia os contornos da encenação, o que se falou foi que o material tinha sido recuperado, onde estavam também presentes nessa recuperação elementos do Núcleo de Investigação Criminal do Lé. E eu voltava, mais uma vez, a incidir na pergunta. Se não se suspeitou de nada, se achou isso normal, se não achou estranho, porquê também a Militar de GNR e do Núcleo de Investigação Criminal do Lé? Nunca se suspeitou de nada? Sr. Deputado, não se suspeitei porque houvesse esse pedido de colaboração a anteriori. A anteriori houve esse pedido de colaboração e era, pelo facto concreto de um dos militares do Núcleo poder aceder a uma testemunha com informação, na altura o que me suscitou que foi, digamos assim, uma ação de sucesso, de abordagem dessa testemunha e que mais tarde levou à recuperação desse material militar. Obrigado, Sr. Cornel. Depois temos os acontecimentos que se seguiram. No dia 25 de setembro, temos de 2018, quando o ano passado, a Polícia Judiciária desencadeia a Operação UBRIS e prendeu alguns elementos da Polícia Judiciária Militar, incluindo os tais três militares da GNR. Qual foi a sua reação? Ficou surpreendido com isto? Sim, fiquei surpreendido. De certa forma foi um choque também para nós, porque os nossos militares também, posso aqui dizer que foram militares sempre com uma folha de serviços excelente. A pessoa com quem eu mais relacionava, até pela questões hierárquicas que já era com o Sargento de Ante Lima Santos, sempre foi considerado um excelente Sargento, um excelente investigador, com trabalhos de grande valia feitos no Algarve no combate ao crime. Isto tenho que dizer, pode haver um antes e pode haver um depois, o antes já era assim. E para nós, não só para mim, mas para as pessoas que mais privavam com ele e com os outros militares, foi um choque, sim. Muito obrigado. Além do Sargento Lima Santos, conhecia também pessoalmente os outros dois Sargentos, portanto, Bruna Taída e José Gonçalves, e também o Sargento Mário Blas de Carvalho, embora fosse a GNR, mas estava destacado na Polícia Judiciária Militar, conhecia-os pessoalmente? Não, só conhecia o Sargento de Carvalho, não conhecia pessoalmente, nunca esteve em comandos onde ele trabalhasse. Os guardas Ataído e Gonçalves, sim, porque conheço todos os militares da secção de investigação criminal do Comando Radical de Faro, naturalmente eles inserem-se nessa estrutura e eu conhecia-os, naturalmente, pessoalmente. Muito obrigado. Sr. Coronel, vejamos a seguinte história, eu chamo-lhe história. Há um ex-fuzileiro, de nome João Paulino, que se dedicava ao tráfico de armas e de drogas e na posse de informação privilegiada, resolve, portanto, assaltar os países nacionais de Tancos em junho de 2017, juntamente com alguns amigos. Sabendo-se que, em que situação se encontravam esses paiões, portanto, ele tinha informação privilegiada, portanto, havia muitas avarias, rondas que havam muitas horas a ser feitas, redes periféricas frágeis. Bom, foram arrombadas as fechaduras de dois paiolins e transportam o material furtado, mais de 300 quilos, em carrinhos de mão, até à avaliação periférica, onde o material foi feito, do transbordo desse material, para duas viaturas que o levam para, próximo da Chamusca, numa zona, num terreno isolado, que pertencia à avó desse tal João Paulino, que era ex-fuzileiro. Como o material era fácil, não era fácil de escoar, e percebendo o João Paulino que estava a ser alvo de escutas, ele fica com medo e resolve entregar o material. Contacta, enfim, com vários amigos, vários militares, da Polícia Judiciária Militar, que por sua vez contactam com outros também, da GNR, que são amigos. Senhor Tenente Coronel, para terminar, considera que isto, efetivamente, poderá tratar-se de uma simples história, ou que poderá carregar informações verosímidas e que, se terem verificado, são considerados factos graves? Fala a sua opinião sobre isto. Sr. Deputado, tanto quanto me dá a perceber, essa versão que relatou, é uma versão que saiu na comunicação social. Corrige-me se estou errado, mas julgo que será. eu não sei se é verdadeira ou não. Agora, daquilo que se passou, relativamente, e da informação que tenho, que também não é muita, relativamente, à forma de abordagem dessa tal testemunha, que se calhar, não sei se essa testemunha, ou que na altura que foi sempre vista como testemunha, se foi um dos indivíduos que foi o autor do furto ou não. Eu não tenho essa informação. Admito, até que possa ser. Não sei se o militar que tinha acesso a essa pessoa tinha conhecimento disso ou não, tanto quanto me foi dado a informar, não tinham. E a abordagem, tanto quanto sei, não foi feita desse indivíduo que foi fuzileiro com alguém da GNR, mas foi alguém da GNR, este militar, que, por o conhecer e por entender que ele poderia ter alguma informação face a um outro indivíduo que seria apontado como suspeito e que ele entendeu que este indivíduo lhe poderia acrescentar algo mais, portanto, isto desmonta um pouco essa versão que é alguém que vem ter com a GNR. Não, a versão que eu tenho é que é a GNR que vai ter com alguém. Isto acontece como? A GNR tem um dispositivo de quadrícola. Temos os núcleos de investigação criminal, um em cada destacamento. O facto de nós termos este dispositivo de quadrícola, por exemplo, se nos for perguntado algo sobre um cidadão, poderá ser fácil, face à rede de contactos que os militares têm, chegar a esse cidadão e alguma informação de relevo face a uma investigação criminal que possa estar em curso. E foi, é um pouco neste princípio que surge esse contacto do militar, do NIC de Lolek com esse cidadão que na altura nós sempre vimos como, ou pelo menos da minha parte sempre foi transmitido como uma testemunha que poderia dar informação, nunca como alguém que tinha estado por trás deste furto. Agora, se me disser acredita que este indivíduo está por trás do furto, o processo certamente irá explicá-lo e digamos que é uma probabilidade muito forte que isso tenha acontecido. Muito obrigado, Sr. Deputado Coronel. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, a quem dou a palavra nos mesmos termos. faço favorecer o doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente e naturalmente em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Tenente Coronel Luís Coqueira e agradecer a sua presença e os esclarecimentos que já nos deu. Sr. Tenente Coronel, eu podia ir diretamente ao ponto onde estávamos, mas vou recuar um bocadinho para tentar compreender e não veja nisto outra coisa que não seja vontade de compreender e ter a percepção, ou seja, não estou a, se calhar, até já nos esclarecer de alguma forma, mas para ficar bem claro. Ou seja, quais são, qual é a sua relação, qual é a sua responsabilidade e qual é a sua capacidade de conhecimento em relação a esta matéria, designadamente à data dos factos, porque explicou-nos que há vários núcleos, não é? A GNR, que tem o seu núcleo de investigação criminal, tudo isto se passa em Loulé e à época dos factos o Sr. Tenente Coronel era o responsável de FAR, não é? Hoje, segundo comandante, mas não era na altura. Ou seja, como é que isto se articula, como é que no quadro da GNR se articula, quem é que respondia a quem, que informações é que tinha, que conhecimento é que o Sr. Tenente Coronel tinha ou podia ter, seja na altura, seja à posterior. Bom, relativamente à questão da articulação, como me referi, cada destacamento territorial, e no Algarve existem seis, têm o seu núcleo de investigação criminal. Tendencialmente, o núcleo de investigação criminal investiga os crimes daquele destacamento territorial. Os destacamentos territoriais têm um comandante, que é um oficial. A orgânica da investigação criminal já foi um pouco diferente. As instituições evoluem, as orgânicas alteram-se. Do antecedente, os núcleos de investigação criminal respondiam diretamente ao comandante do destacamento. A partir de uma reorganização orgânica da investigação criminal em 2014, os núcleos de investigação criminal passam a reportar diretamente ao chefe da secção de investigação criminal. Ou seja, os seis núcleos, que é Portimão, Silves, Lolé, Faro, Tavira e Albufeira, os seus chefes de núcleo reportam ao chefe da secção de investigação criminal. Penso que ficou claro aqui a questão da parte da orgânica. Relativamente ao nível do conhecimento, os processos que são investigados pelos diversos núcleos são despachados naturalmente pelo chefe da secção de investigação criminal. Ou seja, o chefe da secção de investigação criminal tem um conhecimento dos processos. Naturalmente que processos de maior envergadura terão um envolvimento maior do chefe da secção de investigação criminal, outros de menor envergadura não terão tanto envolvimento. Mas basicamente é desta forma que se processa. E estes homens que aqui nos falou, estes militares da GNR, José Gonçalves, Bernatíde e Lima Santos, eram da secção de Loulé. E o chefe da secção de investigação criminal à data destes factos era? Os dois guardas, Ataíde e Gonçalves, eram investigadores do núcleo de investigação criminal de Loulé. O sargento ajudante Lima Santos era o chefe desse núcleo de investigação criminal e a minha posição era chefe da secção de investigação criminal. Eu estava sediado em Faro, no comando territorial. ou seja, no escalão comando territorial. Continuo a tentar perceber. E, portanto, este núcleo de Loulé reportava-lhe a si ou não, sendo ainda mais direto e mais óbvio nesta pergunta? Sim, reportava. Os processos eram despachados com o chefe da secção de investigação criminal. coronel, sim. Era o senhor tenente de coronel? Sim. Pronto. Ainda bem. Assim, sendo esclarecido este ponto, pergunto-lhe o que é que lhe foi reportado neste caso concreto e qual é que foram a sua intervenção ou as suas diligências neste processo. Ou seja, estes homens estavam, por assim dizer, enfim, hierarquicamente respondiam perante si, não é? quer dizer, e portanto aconteceu este facto tão inusitado e tão seguramente desagradável, a começar para quem tem responsabilidade hierarquica e a GNR, porque obviamente não dá nunca boa imagem nem bom nome à instituição, quer queramos, quer não, e portanto é um facto desagradável, o que conhecimento é que teve à época dos factos. Tal como já tinha referido ao senhor deputado João Vasconcelos, o sargento do agente de Lima Santos, no final de agosto de 2017, reportou-me que tinha tido uma abordagem, um contacto por parte da Polícia Judiciária Militar, solicitando alguma informação sobre alguém de indivíduos da nossa, digamos assim, da nossa zona de ação. Isto é uma situação normal, quando alguém tem um processo de investigação, neste caso, a Polícia Judiciária Militar necessita de uma informação para o seu processo, munde-se dessa informação onde entende que a pode ir buscar. O investigador tem essa autonomia. e, por vezes, se, neste caso, julgo eu que a Polícia Judiciária Militar que necessitava da informação, estaria no Porto. se houver um elemento conhecido que possa, digamos assim, facilitar essa informação, pode haver esse contacto exploratório. E isso houve. E isso foi-me informado. Isso foi-me informado. E, havendo interesse por parte da Polícia Judiciária Militar relativamente a essa informação que... O que é que lhe foi informado, Sr. Presidente, mais concretamente? O que foi informado é que esses elementos da Polícia Judiciária Militar tinham em mãos este processo de tancos, que fizeram essa abordagem relativamente a um indivíduo que seria suspeito nesse processo, abordagem relativamente a tentar colher alguma informação relativamente a esse indivíduo e que nessa sequência o Núcleo de Investigação Criminal tentou colher alguma informação sobre o indivíduo e... O indivíduo é o tal Paulino, não é? Não, seria um outro indivíduo. Um outro indivíduo. E nessa diligência de recolha de alguma informação houve então uma abordagem a um indivíduo que foi apresentado na altura como uma testemunha e que eu presumo que será este indivíduo Paulino. Sr. Tenente Coronel, tenho um bocado de indivíduos a mais. Portanto, há um indivíduo que é o Paulino e há um outro indivíduo que seria a testemunha. Quem era esse outro indivíduo? Peço desculpa se não me fiz explicar bem. Este indivíduo Paulino era a testemunha e o outro indivíduo seria quem numa fase inicial a Polícia Judiciária do Governo Militar pediu informação. Quem era? É um indivíduo de alcunha fechaduras. Certo. E portanto é assim que a GNR designadamente a GNR do Algarve entra nesta história por assim dizer, não é? Tinha conhecimento do despacho e da decisão da Sra. Procuradora-Geral no qual o inquérito estaria acometido ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal e que este seria conduzido e conduzido pela Unidade Nacional de Contraterrorismo e que o papel da PJTM seria só de colaboração ou não? Quer dizer, como é que isto se opera até em termos de operacionalização da própria LOIC? Não, naquela altura não tinha conhecimento desse despacho mas também não me suscitou dúvidas relativamente à questão da legitimidade da Polícia Judiciária da forma como a situação foi colocada eu posso dizer sobre isso? Sim, pareceu-lhe uma atuação normal, não é? Quer dizer, portanto, não é isso, não é? Tendo em conta que há uma polícia a investigar um desaparecimento de um furto de armas que nós conhecemos havendo a possibilidade de recolha de informação num determinado local é normal fazer essa abordagem a uma polícia que está nesse local onde essa informação possa existir? E naquela altura Sr. Tente Coronel e tendo essa responsabilidade de chefe da secção criminal certificou-se se havia ou não algum inquérito a correr em relação àquela investigação? Não, não confrontei a Polícia Judiciária e Militar sobre se tinha inquérito mas digamos que isso foi uma presunção lógica foi um furto numa instalação militar havia um pedido da Polícia Judiciária e Militar não me pareceu que que as coisas não jogassem ali naturalmente Não confirmou na altura qual era o processo qual era a comarca onde corria o inquérito não fez nenhuma confirmação desse tipo? Não, não não fiz Aqui numa história que já foi de alguma forma referida nós saberemos que o tal Paulino não o fechaduras mas o Paulino teria falado tomou falado um relato jornalístico teria falado e teria pedido de alguma forma que fosse possível restituir as armas sem que nada lhe acontecesse do ponto de vista criminal é mais ou menos esta a história que nós temos e aí entra um encontro com o guarda Bruna Taíde segundo o que nos dizem os jornais e depois também com o seu superior o sargento Lima Santos isto é o que nos relatam os jornais a seguir e eu pedia-lhe só que clarificasse isto um bocadinho Sr. Tenente Cornel a seguir aparece-nos o seu nome neste mesmo relato jornalístico dizendo o seguinte obviamente uma posição diferente mas dizendo o seguinte a GNR que tem afirmado estar a trabalhar no âmbito do inquérito normal terá passado as informações à PJM dizendo que só poderia continuar as diligências se tudo fosse tramitado por via oficial esse pedido de coadjuvação formal acabou por chegar via Tenente Cornel Luís Sequeira da Chefe da Secção de Investigação Criminal de General de Faro por sua vez terá recebido as ordens do então Comandante da Investigação Criminal de Lisboa isto é assim este relato é verdadeiro ou não uma vez que aqui lhe diz respeito quando não lhe diz respeito poderá dizer-nos que não sabe se é assim se não é mas este diz-lhe respeito é assim ou não é e para já Sr. Deputado eu há pouco já aflorei mais ou menos essa questão vou clarificar efetivamente quando fui abordado pelo Chefe da Secção de Investigação do Núcleo de Investigação Criminal o Sargento da Jante Lima Santos eu referi-lhe que como ele tinha recebido esse contacto da Polícia Judiciária Militar eu referi-lhe que para lhes darmos apoio relativamente ao acesso a essa testemunha eles deveriam formalizar esse pedido de apoio pela via hierárquica uma vez que houve esse contacto exploratório de Salver na altura de um Sargento da Polícia Judiciária do Porto do Porto e efetivamente uns dias depois de eu ter referido isso ao Sargento de Ante Lima Santos eu recebi um contacto telefónico do então Diretor de Investigação Criminal o Sr. Coronel Correia a autorizar que ou a referir para se dar esse apoio à Polícia Judiciária Militar uma vez que lhe tinha sido formado e é normal havendo formalização de pedido entre as polícias as polícias colaborarem umas com as outras e foi nessa base que assim se passou Sim aqui refere-se ainda portanto que enfim no tal relato que as ordens teriam vindo do então Comandante Tichiano é assim da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa é assim? Pois eu não essa notícia tem essas imprecisões não é é o Sr. Diretor da Direção de Investigação Criminal e o Sr. Coronel Tichiano Correia é o nome Onde será e acentam o erro se calhar é Tichiano e o nome está indevidamente escrito e portanto estamos a falar da mesma pessoa a partir daí acompanhou portanto a atuação dos dos homens da GNR neste processo não é quer dizer tem alguma seguramente alguma informação sobre isso uma vez que concluímos logo no início que havia uma relação pelo menos de informação e de direção da sua parte naquilo que fosse a sua ação Relativamente ao acompanhamento de terreno nunca fiz acompanhamento de terreno nem de diligências essas diligências foram feitas pelos por estes três militares e acompanhados sempre pela polícia judiciária militar e como isto era uma informação de interesse ou seja aquilo que ali se passava de informação recolhida era de interesse para a polícia judiciária militar eu não tinha conhecimento de detalhe dessa informação de maneira que não não tenho dados muito concretos para responder relativamente à forma como se processou esse contacto com com esse indivíduo que daria informação e o exato teor da informação que foi dado porque isso depois era reportado era para a polícia judiciária militar em algum momento o senhor tenente coronel teve alguma informação trocou alguma opinião teve algum contacto seja com o ministério público seja com a própria polícia judiciária que era quem no fundo tinha em primazia a condução desta investigação não nunca houve contactos nem com a polícia judiciária militar nem com o ministério público pela minha parte peço desculpa com a polícia judiciária ou com o ministério público pela minha parte e não deveria ter havido senhor tenente perdão nesta situação tendo em conta que o pedido de apoio era de um de um OPC que na altura não se suscitou que não fosse legítimo para fazer esse pedido da mesma forma como se numa outra situação um OPC seja a polícia judiciária como já tem acontecido em determinadas situações seja nós quando necessitamos de passar alguma informação à polícia judiciária fazemos-lo e não vamos informar o ministério público quem tem o inquérito delegado pelo ministério público é que depois fará o reporte dessa informação Certo Sr. Tenente Coronel diga-me uma coisa o que é que sabe o que é que nos pode dizer sobre e aí confesso também o meu desconhecimento apesar das coisas que nós vamos vendo aparecerem aqui ali sobre intervenção direta na operação de recuperação do armamento que aqui já foi classificada designadamente por seu diretor da polícia judiciária como uma encenação quer dizer ou seja os homens da GNR geralmente estes homens de Lolé ou outros tiveram participação direta estiveram lá participaram na recuperação do armamento qual é que foi a sua intervenção aí os militares do núcleo de investigação criminal no dia que em que o material militar foi recuperado eles estavam a acompanhar a polícia judiciária militar foi numa das ações que eles foram ao terreno em que contactaram com essa testemunha e que essa testemunha terá indicado o local onde estaria o material militar depositado isso foi aquilo que na altura me foi reportado e eles estavam lá nessa localização estavam lá porque estavam em articulação com a polícia judiciária militar sim bom mas enfim agora passando aos acontecimentos à posterior destes destes factos não é quer dizer há um momento obviamente em que o senador de coronel que tinha de alguma forma responsabilidade nesta matéria porque partiu também de uma iniciativa sua esta decisão desta colaboração eram homens que lhe reportavam a si e há um momento em que nós nos apercebemos que podemos estar ali perante uma fraude e uma colaboração até em que a GNR se vê envolvida por via destes homens com os próprios ladrões que tinham efetuado o furto deste material e depois não conseguiram colocar perguntar pergunto-lhe o senhor tenente coronel com a sinceridade que nos possa ter e dar aqui qual é que foi a sua reação e como é que encarou esse facto e como é que olhou para isto sentiu-se enganado traído surpreendido é uma pergunta direta senhor deputado na altura da recuperação deste material militar não me foi explicado ou não me foi relatado nada que me fizesse suscitar que houvesse ali uma encenação mas há um momento há um momento é que essa dúvida lhe chegou não sim essa dúvida essa dúvida chegou também por aquilo que vê a pública em termos de comunicação social na altura da detenção dos militares de Janeiro juntamente com os militares da polícia judiciária e militar nessa altura claro que uma ação daquelas daquela enfregadora com aquela visibilidade por parte da polícia judiciária supostamente está alicerçada na alguma fundamentação forte e isso claro que é motivo de preocupação para nós senhor senhor e a posterior o que é que se passou ou seja como é que a GNR lidou com este facto o que é que fizeram houve mais investigações internas houve inquirições houve procedimentos internos relativos a estes factos e factos desta gravidade por um lado e por outro lado foram pedidos exigidos ou solicitados alguns tipos de publicações designadamente por parte da tutela obviamente por parte do ministério da administração interna na sequência desta das detenções dos militares eles foram constituídos arruídos isto implica automaticamente que eles sejam sujeitos a processo disciplinar os processos disciplinares correm na inspeção geral da administração interna que é a entidade competente para o efeito e paralelamente correm desloberto processo de inquérito também na inspeção geral da administração interna relativamente depois à atuação e eu serei um visado nesse processo muito bem foi ouvido sim já fui ouvido pelo senhor titular do processo na inspeção geral da administração interna muito bem respeitando obviamente o processo o seu desenrolar e a sua conclusão não lhe pergunto mais nada sobre isso como é evidente pergunto-lhe só se nos pode dar a informação houve-me aqui uns louvores atribuídos pelo próprio MAI designadamente a alguns destes homens que foram recusados sabe porquê que foram recusados pode-nos dizer alguma coisa sobre isso e por último um último facto mesmo só senhor presidente nós sabemos que na altura desta recuperação a polícia judiciária foi barrada à porta de armas de Santa Margarida a GNR teve algum conhecimento desse facto teve alguma interpretação desse facto isso foi reportado está uma coisa relacionada com o outro ou não e com isto termino agradecendo já antecipadamente os seus esclarecimentos e a sua presença Sr. Deputado relativamente aos louvores recusados nem houve louvores nem eles foram recusados isso é mais uma notícia que veio na comunicação social presumo eu o que se passou foi que salvo erro em janeiro ou fevereiro houve um documento que saiu da polícia judiciária militar pelas vias hierárquicas foi para o Sr. Ministro da Defesa depois para o Ministro da Administração Interna comando-geral da Guarda onde era feita uma referência elogiosa à atuação dos militares e de acordo com os despachos essa referência elogiosa foi dada conhecimento aos militares não houve não houve nem aceitação nem recusa foi um facto relativamente à segunda questão que eu peço desculpa o que aconteceu na porta de armas de Santa Margarida quando a PJ é barrada relativamente e são factos que como já respondi ao Sr. Deputado João Vasconcelos tive conhecimento pela comunicação social e frequentemente vem a público mas não tenho conhecimento relativamente à situação em causa A GNR estava presente também Sr. Deputado João A GNR estava ou não presente Eu não posso não sei A GNR os militares da GNR eles estiveram presentes até à recuperação do material julgueu que eles ainda terão ido até Santa Margarida mas depois eles depois regressaram ao Algarve não tenho conhecimento na altura que que os senhores inspectores da Polícia Judiciária chegaram a Santa Margarida se eles lá estariam ou não mas provavelmente até já não estariam mas não tenho certeza Muito obrigado Sr. Deputado Telmo Correia passava agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português Sr. Deputado Jorge Machado a quem doa a palavra os mesmos Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Deputados muito boa tarde a todos queria cumprimentar o Sr. o chefe da secção da investigação criminal o Sr. Tenente Coronel Luís Sequeira agradecer desde já os contributos não vou fazer um exercício de repetição de todas as perguntas apenas para preencher o tempo mas vou focar-me em dois ou três aspectos que ficaram por esclarecer na minha opinião e queria dar uma nota prévia é que é da presunção de inocência dos profissionais da GNR que estão aqui em causa efetivamente eles estão inocentes até com a em sentido contrário quem decide se eles são ou não culpados de algum tipo de crime é o tribunal e portanto não acho que seja o local nem correto da nossa parte fazer de todos nós não estou a fazer a acusação a ninguém fazer qualquer tipo de juízo de valor relativamente aos profissionais da GNR se agiram bem se agiram mal o que nos interessa aqui é o apuramento das responsabilidades políticas e é nesse contexto que tentarei colocar as questões sem formular qualquer tipo de juízo de valor relativamente à atuação dos profissionais pelo que se percebe do que o senhor coronel tenente coronel nos disse a PJM pede ao núcleo de Lolé por sua via também uma um apoio obtenção de informações relativamente ao indivíduo conhecido como fechaduras não percebi como é que deste contacto e de pedido de informações relativamente a este indivíduo salta para o segundo indivíduo chamado Paulino como é que é por conhecimento dos agentes do núcleo de investigação que conhecem de ligações entre eles não percebi como é que se salta de um para o outro é exatamente como o senhor deputado mencionou portanto o conhecimento que temos das pessoas do terreno e um dos militares no fundo estão associados um dos militares achou que para recolher alguma informação sobre esse tal indivíduo de fechaduras o outro indivíduo poderia ser uma boa fonte e a partir daí é esse indivíduo que começa a colaborar mais com a GNR é isso e é este indivíduo que fornece a localização das armas que entretanto depois foram recuperadas é tão correto sim eu aqui queria colocar a questão do ponto de vista daquilo que é o seu entendimento este indivíduo quer o fechaduras quer o paulino é encarado por parte da estrutura da investigação criminal quer da PJM quer por parte da GNR como uma testemunha ou como um suspeito porque na abordagem vossa excelência saberá melhor que eu são abordagens diferentes que são feitas portanto qual é o enfoque que é dado ele é considerado à partida uma testemunha ou é considerado um suspeito que é preciso pressionar interrogar para obter informações tanto quanto me foi sempre transmitido nunca me foi dito que este indivíduo que eu tenho referido aqui como testemunha que tenha tido responsabilidade no furto como também já referi isso não significa que as coisas tenham passado assim que ele efetivamente não tenha essa responsabilidade o processo irá certamente apurar essa situação agora do que me foi referido relativamente a esse indivíduo nunca me foi transmitido que ele tivesse responsabilidade nessa 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 prática do furto portanto a abordagem sempre foi como uma ponta de busca de informação uma testemunha alguém que pudesse de alguma forma dar ajuda ao processo que estava indivíduamente sabemos nós mas vossa excelência não sabia estava a ser conduzido pela PJ isso já também iremos abordar mais à frente noutras ocasiões a continuação da investigação por parte da PJM era nesse sentido de enclará-lo como a obtenção de informação e nada mais que isso sim efetivamente era nessa perspectiva que esse indivíduo que presumo seja o Paulino era abordado no sentido de recolha de informação muito bem uma outra pergunta que está de alguma forma conexa com esta a PJM quando aborda o núcleo de investigação de Loulé a propósito do indivíduo fechaduras e obtenção de informações o enfoque da PJM é colocado na recuperação das armas ou é colocado do ponto de vista da investigação criminal que tipo de informação é que foi pedido ao núcleo de investigação de Loulé porque é substancialmente diferente uma coisa ou outra essa abordagem não foi comigo não consigo não consigo dar aqui uma resposta bem concreta mas naquela fase e face àquilo que a Polícia Judiciária e Militar teria julgo que seria numa abordagem completa em termos de receber receber informação relativamente a autores e localização do material presumo eu mas não parece que se tivessem centrado só numa das vertentes ou autores ou material muito bem obrigado isso é importante para percebermos qual era o enfoque da investigação aceito a sua resposta como válida só tenho mais uma pergunta que tem um momento posterior à recuperação das armas esta testemunha o senhor Paulino dá uma informação corrija-me se eu estiver errado dá uma informação relativamente à localização do material furtado é feita a recuperação do mesmo qual é o estatuto que o senhor Paulino mantém face aos agentes aos profissionais do núcleo de investigação de Lale isto é a partir do momento que fornece a localização de todo o material que foi furtado é encarado como testemunha do que foi recuperado sim peço desculpa esse preciosismo mas a partir do momento que ele fornece a localização do material que foi recuperado ele não passa a ser encarado como arguído num processo mantém o estatuto de informador senhor deputado eu tenho alguma dificuldade em responder a essa questão também por por não ter toda a informação disponível para isso e porquê porque este processo questionamos agora mas na altura para nós estaria na esfera da polícia judiciária militar o núcleo de investigação criminal de Lollé a informação que colhia era em favor da polícia judiciária militar ou seja essa avaliação não poderia ser feita pelo núcleo de investigação criminal de Lollé teria que ser feita pela polícia judiciária militar agora dizer que essa pessoa passa de 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 testemunha para um outro para um outro nível depende de como as coisas passaram no terreno que eu não tenho esse conhecimento de detalhe portanto os detalhes ali fazem toda a diferença para perceber a forma como se deve encarar essa essa pessoa certo mas a sua experiência com certeza também e quem conhece o processo penal uma testemunha que a determinada altura colabora dá informações se a partir de um determinado momento dá uma informação com este grau de importância que sabe onde está a localização das armas furtadas e ajuda nessa colaboração passa a ter uma relevância processual significativa a pergunta que eu lhe quero colocar é saber o que é que aconteceu a esse indivíduo ele dá a informação ao núcleo de investigação criminal ele continua livre ou é de alguma forma detido para a identificação para a constituição de arruído o que é que acontece ao indivíduo e aí presumo que saiba responder a isto porque isto é relevante senhor deputado tanto quanto sei a polícia judiciária militar era conhecedora da identidade dessa pessoa caberia à polícia judiciária militar também conhecendo a identidade dessa pessoa perceber como é que ela que posição é que ela tomaria a partir daí no processo o núcleo de investigação criminal não vejo que tivesse mais relevância nessa fase quando muitos seriam também testemunhas arreladas neste processo eu percebo que o que nos está a dizer no fundo é que o núcleo de investigação co-desvou a PJM e ela era detentora da investigação saberia o que fazer estou-lhe a perguntar é no concreto o indivíduo que dá aquela informação se sabe se sim ou não se o indivíduo que dá aquela informação confirmava a localização portanto passa a ter um conjunto de informações para a investigação criminal muito significativo e eu quero perguntar-lhe muito concretamente se sabe ou não se o estatuto jurídico penal dele alterou no processo isto é se ele continuou apenas como colaborador alguém que dá informações barra testemunha ou se sabe ou não se ele foi constituído arruído porque isso para nós é importante porque se ele ficou livre para fugir tem uma conotação que não deixa de ser significativa no âmbito deste processo não lhe não lhe consigo responder porque também não tenho mais informação relativamente a isso muito bem muito obrigado senhor presidente não tem mais nenhuma questão se é que se agora o grupo parlamentar do partido social democrata o senhor deputado obrigado senhor presidente em nome do grupo parlamentar do psd cumprimento o senhor tenente coronel senhor tenente coronel certamente já percebeu o motivo porque porque foi cá chamado e tem precisamente a ver com aquela contextualização que já foi feita e que já teve oportunidade de explicar que era precisamente o chefe da secção responsável pelo NIC de laulé que coadjuvou a polícia judiciária militar pelo que me parece e de facto concordando também que temos todos que respeitar nesta fase a presunção da inocência mas a verdade é que os títulos dos jornais e da comunicação social todos apontam para aquilo que me parece das suas respostas anteriores que ainda não parece acreditar e vou citar alguns títulos GNR e PJM plantaram armas no local onde foram encontradas hierarquia da GNR pode ter dado luz verde a encobrimento em tancos militares da GNR simularam a investigação enfim pacto entre polícias e ladrões de facto isto são títulos para antigravosos e nomeadamente este aqui que diz hierarquia da GNR pode ter dado luz verde a encobrimento em tancos portanto de facto parece-me que é por isso que o senhor tenente coronel está aqui e era de facto importante e eu gostava de perceber para começar o que é que acha que de facto aconteceu se acredita realmente que foi encenação e se não porque é que qual é a razão que vê para que estes três GNRs tenham sido detidos pelos vistos constituídos arguídos e até que tenha um processo disciplinar a correr no qual o senhor tenente coronel já foi testemunha certo não esse processo existe os três processos disciplinares existe um outro processo de inquérito no qual eu fui ouvido na qualidade de visado não nestes processos disciplinares dos militares visado como o que é que visado é uma das figuras das pessoas que são apontadas em termos de averiguação da sua atuação em determinado tipo de contexto sim gostava que me mas no âmbito deste processo não é questão do reaparecimento das armas não tem a ver com toda toda esta esta situação da envolvência até que no fundo é para clarificar a forma como os serviços intervieram nesta 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 situação e esse processo interno administrativo pode-se dizer já tem desfecho tem algo para que nos possa dizer sobre o desenrolar e conclusão deste processo é um processo que tanto quanto tem conhecimento está em curso na inspeção geral da administração interna não presumo que está em curso não há desfecho relativamente ao mesmo ainda voltando então à minha questão inicial que era de perceber que qual é a sua visão sobre os factos que ocorreram e sobre estas notícias senhor deputado as notícias essas notícias foram veiculadas após a detecção dos militares da GNR presumo eu e segundo informações que segundo resulta pegando em algumas das notícias segundo fontes do ministério público segundo extratos de decisões do ministério público portanto parece haver aqui de facto alguma credibilidade e eu queria era mesmo perceber na sua opinião e é isso que eu gostava de perceber na sua opinião o que é que se passou aqui e caso não tenha havido a encenação caso ache que não tenha havido a encenação qual a razão que nos pode indicar uma vez que era o diretor de operações não é diretor de operações mas o responsável destes elementos e que portanto os supervisionou das duas uma ou os comandou ou a posteriori terá tomado conhecimento de atos que eles tenham realizado oficiosamente e era isso que eu gostava de perceber Sr. Deputado relativamente à questão dessas das notícias que surgiram como manchetes supostamente apontadas como disse informação veiculada pelo Ministério Público não era essa a informação que eu tinha relativamente à forma como as coisas passaram mas eu já referi aqui que a investigação há de clarificar como as coisas passaram eu posso não ter a informação correta admito que posso não ter a informação correta por outro lado eu conheço os militares o chefe do núcleo sempre foi um militar de grande generosidade para o serviço digamos que sempre tive confiança nesse militar isso não quer dizer que do apuramento destes factos que não possa resultar aqui uma responsabilidade até como estão aí nas notícias agora vamos ter que esperar para ver porque eu não tenho essa informação Muito bem eu queria fazer um esforço para não repetir de facto algumas algumas questões mas há aqui questões que ficaram parece-me a mim confusas eu gostava que esclarecesse da PJM quem fez o contacto com quem e de que forma pareceu-me que há bocado disse que foi por via oral telefónica e como é que lhe foi dado conhecimento disso e pareceu há bocado que tinha dito que depois solicitou pela via escrita que fosse formalizado ou não e caso não tenha sido se não faria sentido isto ter sido formalizado Eu vou repetir em linhas direitas a forma como esse pedido foi formulado eu recebi o pedido recebi a indicação relativamente ao pedido da Polícia Judiciária Militar através do meu canal técnico de investigação criminal ou seja o senhor diretor da direcção de investigação criminal que está ao nível do comando operacional da guarda em Lisboa quem lhe terá dado ou quem lhe terá feito o pedido eu também não tenho essa informação comigo mas esse pedido chegou-lhe e ele transmitiu-me por telefone O tal Coronel Tassiano Sim o Coronel Correa relativamente ao facto de não ter sido por escrito se houve um pedido e esse pedido foi por telefone também é um pedido válido pelo facto de não ter sido um pedido escrito não significa que ele não não tenha essa validade para nós darmos esse apoio à Polícia Judiciária Militar Há Polícia Judiciária Militar do Porto Há Polícia Judiciária Militar julgo eu que nessa 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 altura estaria tanto a Polícia Judiciária Militar do Porto como de Lisboa envolvida no processo Independentemente de ser a Polícia Judiciária Militar do Porto ou de Lisboa tendo em conta que estes factos do suposto furto de armas de tancos era público toda a gente conhecia e pergunto se o Sr. Tenente Coronel tendo em conta a especificidade das suas funções não sabia que esta era uma operação que estava a ser dirigida pela Polícia Judiciária e não pela PJM e se não achou isto estranho e se não sentiu necessidade de reportar isto à PJ na altura não vi isso como estranho nem me recordo de ao meu nível ter chegado a alguma informação em concreto que o processo estaria a ser investigado especificamente pela Polícia Judiciária não sabia à data que estava a ser investigada pela Polícia Judiciária é isso que me está a dizer estou a dizer que não não me recordo em concreto que eu tenha recebido alguma informação não a informação que pudesse haver teria que ser informação de comunicação social na altura mas ainda assim não me pareceu estranho que a Polícia Judiciária Militar estivesse com aquele processo aliás nós inclusive a salvo recebemos uma uma ordem de pesquisa e essa ordem de pesquisa sobre informações normalmente surge depois de depois de haver alguns factos relevantes são emitidas ordens de pesquisa relativamente a esta de tanques também foi emitida uma ordem de pesquisa e o que falava era com base em pedidos de informação da Polícia Judiciária Militar foi-lhe transmitido eu sei que normalmente os núcleos de investigação criminal atuam no âmbito de processos os NUIPC os números únicos de identificação de processo criminal ou atuam no âmbito dele ou quando têm factos para atuar criam um processo eu pergunto-lhe se lhe foi transmitido algum número do processo Não eu não foi não me não pedi o número de processo sobre o qual esta investigação decorria não me recordo de ter pedido mas quer dizer foi uma situação que nunca se me pôs sendo esta uma situação de um furto de armas numa instituição militar havendo um pedido de colaboração por parte da Polícia Judiciária Militar não me suscitou que não fosse esta uma situação legítima mas não concretamente não pedi o número desse processo de crime não Eu como vi que vinha acompanhado uma pasta pensei que até que fosse recorrer de alguns documentos para nos identificar o número do processo porque de facto parece-me estranho como é que um órgão de polícia criminal atua sem ser no âmbito de um processo em concreto então posso deduzir disto que com certeza então não há nenhuma decisão não existe nenhum despacho nenhuma ordem de serviço sua uma vez que não existe processo e que portanto isto foi tudo feito um bocadinho ad hoc do que é a normalidade dos processos de crime Senhor deputado Pergunto no fundo se este é o procedimento normal ou não Este foi quer dizer este foi um pedido de uma de uma de uma polícia de uma polícia que tem que é um corpo superior de investigação criminal face a este pedido na altura não não nos suscitou que não não tivesse legitimidade para essa para essa investigação ou seja não se não se está aqui a colocar se tem legitimidade ou não a questão é que até acredito que pela operação muitas vezes pela urgência as coisas se façam um bocadinho por telefone da forma mais rápida mas depois penso que as coisas são formalizadas e então já percebi que não lhe foi transmitido o número do processo mas no âmbito da sua secção e do núcleo de investigação criminal que chefia pergunto também não foi criado um procedimento interno interno um número de processos interno Sr. Deputado isto foi digamos que um apoio em colaboração a um pedido da Polícia Judiciária Militar o que houvesse em termos de expediente a elaborar seria sempre em favor desse processo de crime da Polícia Judiciária Militar a Polícia Judiciária Militar acompanhou as diligências que aliás estiveram sempre presentes nessas diligências no terreno de forma que tudo o que fosse ali carregado em termos de documentais seria a Polícia Judiciária Militar que o faria nós não elaboramos esses relatórios porque a série elaborados teriam que ser carregados para esse inquérito ou para esse processo parece-me estranho de facto mas pergunto-lhe que a atuação do do NIC aconteceu antes ou após o contacto com o senhor tenente coronel do NIC de Loulé eles tomaram conhecimento transmitiram lhe pergunto se já tinham tomado algum ato ou só após terem dado conhecimento ao senhor deputado senhor deputado eu presumo que quando houvesse esses primeiros contactos Salveiro do Sargento da Polícia Judiciária Militar do Porto para o chefe do NIC de Loulé presumo que terá sido dada logo alguma informação que é aquela informação que os militares têm de memória ou que possam facilmente ali recuperar na altura que me foi transmitido pelo chefe do NIC que tinha havido esse contacto foi-me também transmitido que haveria alguma informação de interesse para a Polícia Judiciária Militar de maneira que certamente teriam facilmente averiguado que haveria essa informação de interesse havendo necessidade de ir mais além a pedido da Polícia Judiciária Militar daí a minha indicação é que eles deveriam formalizar esse pedido pela via superior que não o fizeram não que foi feito por via do diretor da direção de investigação criminal da GNR eu recebi esse contacto de direção de investigação criminal da GNR portanto houve esse pedido por parte da PJM verbal o que eu recebi foi verbal foi mas a minha questão era mesmo essa e acabou por não sei se foi propositadamente mas a minha questão foi muito concreta os elementos do núcleo de investigação criminal de Loulé atuaram antes de ter lhe dado a ordem direta temos que tentar perceber aqui o que é que significa essa expressão atuação se houver recepção de um contacto por parte por exemplo um chefe do núcleo ou um militar do núcleo se tiver um contacto por parte de um outro no caso concreto sei que está na generalidade mas neste caso concreto o que é que aconteceu havendo a recepção de um elemento de uma outra polícia neste caso foi da polícia judiciária e militar a pedir informação relativamente a uma a um indivíduo se esse se esse elemento tiver essa informação e naturalmente minimamente se certificar que quem está a pedir tem a legitimidade para pedir se souber nestes contactos exploratórios acabam por trocar essa informação mas isso acontece ao nível da investigação criminal para quê? No fundo é para tentar abrir linhas de investigação Então posso presumir que eles iniciaram a sua atuação de investigação no âmbito das suas funções sem previamente a sua ordem direta sobre eles e a minha questão é independentemente da sua ordem ou não que conhecimento depois é que eles lhe foram dando das operações? Senhor deputado relativamente à questão de iniciarem de iniciarem a colaboração sem antes terem informado da situação presumo que tenha havido alguma troca de informação ou algum passar de informação mas isso não tínhamos aqui que medir até que ponto é que extravasaram as suas competências relativamente àquilo que deram Eu queria chegar muito diretamente a saber se toda a atuação deles foi por sua indicação e seguiram as suas diretrizes ou se atuaram como bem entenderam no momento e se depois lhe deram conhecimento e de que é que deram conhecimento ou seja simplificando quanto-nos aqui todo o conhecimento que tem sobre a atuação destes elementos que dependem de si O senhor deputado eu penso que de uma forma geral já fui fazendo esse reporte dessa atuação e eu tentando centralizar novamente ou posicionar novamente a informação após esse contacto que me foi feito pelo chefe do Núcleo de Investigação Criminal eu percebi que da parte da Polícia Judiciária Militar havia interesse em avançar mais nesta linha considerando alguma informação que foi transmitida pelo ou que foi ali aberta pelo Núcleo de Investigação Criminal do Loulé e o que eu disse é que para se avançar mais nesta investigação teriam de fazer um pedido formal e agora um pedido formal para nós também pode ser um pedido por telefone e foi isso que aconteceu neste caso avançaram e fizeram o que? te responda eu estou a perguntar o que é que aconteceu aqui Sr. Deputado depois eu não fui acompanhando concretamente houve essa autorização para que o Núcleo de Investigação Criminal apoiasse a Polícia Judiciária alguma informação que foram colhendo de interesse foi sendo para aí reportada porque no fundo era aí que ela era necessária sendo certo que o chefe do Núcleo de Investigação Criminal teria ou estaria na posse de toda essa informação é claro que eu tinha algum conhecimento apenas genérico porque eu não acompanhei em terreno toda essa toda essa situação Estamos a saber o mesmo mas tenho que avançar porque o tempo está a terminar e o Sr. Tenente Coronel insiste em não responder aos factos que eu lhe perguntei portanto a minha última questão é a partir do momento em que estes GNRs se deslocam para outra zona do território que não é aquela na qual eles naturalmente atuam não seria mais natural pedir a colaboração desses colegas desse território em vez de estarem a percorrer nomeadamente 300 ou 350 quilómetros e se isto é o procedimento normal mais uma vez se não comunicar entre entidades até mesmo dentro do próprio NIC e dentro da mesma GNR Sr. Deputado pois neste caso em concreto se havia esta autorização para que o Núcleo de Investigação e de Investigação Criminal desse colaboração à Polícia Judiciária Militar tendo em conta a relevância da informação que eles podiam conseguir e se só um elemento que tem o contacto com essa tal testemunha se tiver que se deslocar 200 quilómetros para ir ter com essa testemunha ele tem que se deslocar esses 200 quilómetros não pode pedir alguém de lá vai lá falar com esta testemunha porque depois há ali uma relação que não que funciona com aquele elemento digamos se calhar relação de confiança que consegue extrair essa informação de interesse para a Polícia Judiciária Militar não poderá ser o núcleo da zona para onde eles se vão deslocar a fazer esse trabalho Muito obrigado Sr. Deputado Leonel Costa agradeço também ao Sr. Tenente Coronel Luís Queira aos aclarecimentos prestados até agora e agora para encerrar esta ronda o Grupo Parlamentar do Partido Socialista Sr. Deputado Jorge Gomes que em saúdo e que conceda a palavra por um período de até 8 minutos faço a ser deputado Muito obrigado Sr. Presidente e também o saúdo e cumprimento começo por cumprimentar o Sr. Tenente Coronel Luís Queira e agradecer a sua vinda bem como a todas as respostas que tem estado a dar e agradecer desde já aquelas que vai ter que também nos dar a nós não é? Por vezes peço que se repetem as perguntas de vários grupos parlamentares mas cada grupo parlamentar tem o seu fio de condutor e portanto por vezes se lhe aparecer alguma pergunta que acha que já respondeu vai ter que fazer o favor de me responder não é mesmo porque eu quero ouvir a resposta que o Sr. Tenente Coronel irá a dar e a primeira pergunta que eu queria fazer era até ao dia em que a secção de investigação criminal da GNR e o Sr. Tenente Coronel foram envolvidos na operação que conhecimento é que os senhores tinham de facto sobre o que tinha acontecido em Tancos? Até essa altura o conhecimento que tínhamos era uma difusão de um pedido de uma ordem de pesquisa relativamente a informações que pudessem existir ao nível do dispositivo da GNR relativamente a este caso digamos uma ordem genérica mas isto acontece quando existe um facto concreto que importa que as polícias fiquem atentas a este fenómeno ou a este facto em concreto faz-se essa difusão digamos que é uma uma ação de proatividade das forças policiais e essa essa difusão foi feita salver no dia 30 que eu tenho aqui essa difusão foi feita foi feita no dia 30 do 6 em que nessa difusão o que refere é que a Polícia Militar a Polícia Judiciária Militar foi chamada ao local tomou conta de ocorrência e iniciou averiguações tendo já informado o Ministério Público e a Polícia Judiciária quando estamos a falar do dia 30 ou seja numa numa ação de proatividade por parte do comando da GNR nomeadamente a Direção de Informações foi feita esta esta difusão a todo o dispositivo e isto foi o que nos chegou relativamente a este caso digamos que este é o conhecimento em termos de oficial factual relativamente àquilo que aconteceu o outro conhecimento é um conhecimento de comunicação social digamos não tivemos eventualmente poderá ter sido comentada esta situação na nos trabalhos da equipa mista de prevenção criminal do Distrito de Fargo que reúne mensalmente normalmente na segunda semana de cada mês portanto provavelmente isto a reunião essa reunião seguinte aos acontecimentos terá acontecido 14 15 dependendo do dia não tenho aqui presente poderá ter sido também veiculada alguma informação são feitas atas e as atas também reportarão isso mas não pelo menos se foi não houve ali nada relevante como ficasse na retina e o resto da informação é a informação que temos de comunicação social como todos todos os portugueses digamos assim Mas disse-me que dia 30 foi difundida uma ordem interna em que já era bem clara que a investigação criminal estava a coberto da polícia judiciária Não isto não isto não 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 é só para termos conhecimento e sendo a Guarda Nação Republicana e tendo a Guarda Nação Republicana órgãos de investigação criminal deve ter uma boa relação com a polícia judiciária porque eu entendo que trabalham muito em conjunto até eu perguntava ou tem trabalhado na sua atividade muito com a polícia judiciária militar com a polícia judiciária militar não 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 com a polícia judiciária militar não não me recordo de 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 outras situações que não seja que não seja esta é normalmente ou trabalhamos mais em processos que possam ter alguma conexão ou com a polícia de segurança pública ou com a polícia judiciária digamos que é mais mais normal nessas com estas duas polícias porque também o nível de quantidade de processos e as matérias que a polícia judiciária militar trata não não são tão comuns que rocem com com aquilo que é a atividade diária da Guarda Nacional Republicana é aqui que eu fico algo perplexo é a Guarda Nacional Republicana os núcleos de investigação os NICs núcleos de investigação criminal o senhor como comandante de secção dos vários NICs que existem no Algarve não tem trabalho que se lembre nem trabalho que tem com a polícia judiciária militar e num facto em que a polícia judiciária é responsável pela investigação e a GNR entra de corpo inteiro a apoiar a polícia judiciária militar como é que explica isto? sem qualquer formalidade sem qualquer pedido formal ou seja a polícia judiciária militar de um dia para o outro que nunca trabalhou com a Guarda Nacional Republicana de um dia para o outro a GNR abraça bem-vinda seja vamos trabalhar em conjunto e não o pedido sequer formal senhor deputado não o pedido não foi não foi por escrito mas houve-se esse pedido pelo canal técnico houve-se pedido não foi a polícia judiciária militar que chegou a LOWLEG depois eu liguei para o comando-geral da guarda olha está aqui a polícia judiciária podemos trabalhar não não fiz esse contacto sequer superior houve-se iniciativa por o meio da polícia judiciária militar não poderia ser do outro lado a fazer o pedido ao comando da guarda nacional republicana neste caso eu depois redui o pedido por via do senhor diretor de direcção de investigação criminal aí já é dentro da guarda nacional republicana que o senhor recebe a informação de que deve colaborar aí já é outra fase sim já depois do senhor pedir para que seja formalizado o ato sim depois do senhor pedir certo foi o que disse o senhor depenado de coronel senhor sim foi efetivamente assim porquê porque apesar de nós não trabalharmos normalmente com a polícia judiciária militar a polícia judiciária militar não é uma entidade desconhecida para nós aliás nós não trabalhamos com a polícia judiciária militar mas nós somos frequentemente chamados a processos da polícia judiciária militar porque a polícia judiciária militar investiga determinados processos dentro da guarda nacional republicana digamos que não é uma entidade completamente estranha depois existem militares da guarda nacional republicana em serviço na polícia judiciária militar ou seja isto também facilita contactos entre as forças por outro lado todo o nosso quadro legal vai no sentido das forças colaborarem entre si não ao contrário é evidente que as formalizações das colaborações todos nós entendemos devem ser respeitadas neste caso também ela foi respeitada não foi um pedido de colaboração não chegou por escrito não chegou chegou por via por via de um contacto telefónico mas ela foi feita não não nos aventuramos sem qualquer qualquer orientação superior relativamente a este pedido de colaboração mas conseguem aventurar sair a trabalhar como polícia que não está em carrega da investigação e isso é que eu acho estranho senhor deputado nós nós não temos um conhecimento naquela altura que a polícia judiciária militar não é ou está posta de lado nesta investigação que esta investigação é uma investigação da polícia judiciária nós não temos essa informação aliás este único documento escrito que nos veio nem fala até que é a polícia judiciária que inicia a investigação polícia judiciária militar sim é a polícia judiciária militar portanto é uma conta da ocorrência e iniciou averiguações não depois daquilo que já tive conhecimento houve despachos diferentes atribuíram a investigação à polícia judiciária e se salvar a polícia judiciária militar ficou a coadjuvar se calhar mesmo nesta posição de coadjuvação do processo poderia fazer contactos com outras polícias não vejo que isso não pudesse ser não sei também mas na altura não custei nem sequer essa situação como é que me consegue explicar que um material que aparece na chamusca é pedido o apoio do NIC do Algarve o porquê disso é pedido o apoio do NIC do Algarve porque existe um militar do NIC do Algarve que tem um um contacto com uma um indivíduo na altura e como eu aqui já referi que não tivemos conhecimento que tenha estado envolvido ou pelo menos eu não tive conhecimento que tenha estado envolvido diretamente nesta na prática do furto mas que tinha informação que pudesse ser relevante para a recuperação do material eventualmente chegar aos autores do crime e o facto de haver um militar com essa possibilidade de contacto com essa pessoa é o que leva o Núcleo de Investigação Criminal a entrar neste processo e é por aí que vem o tal pedido de autorização como é que como é que sabiam desse contacto como é que sabiam ou quem sabia e porquê que sabia que havia um militar da GNR em Loulé que tinha um contato privilegiado com um assaltante como é que isso como é que se se peço desculpa se sabiam isso como órgão de justiçação criminal não poderiam ter evitado o assalto a tanques O primeiro contacto que é feito com o NIC de Loulé antes de vamos lá ver antes do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé receber um contacto da Polícia Judiciária não tinha qualquer informação relativamente a estes indivíduos ou conhecimento relativamente a alguma ligação destes indivíduos com o que que tinha acontecido em tancos ou seja só depois de receberem um contacto por parte da Polícia Judiciária Militar é que iniciaram alguma ligação não não tinham qualquer informação antes de antes de dos factos terem acontecido naturalmente é uma boa pergunta quem é que junta tudo quem junta essas peças todas tendo tendo quando o Núcleo de Investigação Criminal Loulé recebeu esse contacto do da Polícia Judiciária Salveiro do Porto relativamente à questão a questionar informação relativamente a um indivíduo Polícia Judiciária Militar do Porto relativamente a um indivíduo de Albufeira com base nessas ligações entre indivíduos que os militares do Núcleo de Investigação Criminal conseguiram obter chegaram a um a um outro isto pode parecer mas há aqui coincidências também há aqui coincidências também é naturalmente não é não há uma iniciativa por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé em fazer o que quer que seja antes de receber este contacto da Polícia Judiciária Militar depois de receberem este contacto é que se puseram em terreno e face a esta ligação até de residências de de militares nossos na área com conhecimento do do tecido social da área e de ligações entre pessoas que chegaram a esta a este outro indivíduo que entenderam poderia ser um alguém que esclarecesse aquilo que a Polícia Judiciária Militar necessitava relativamente a este tal indivíduo de fechaduras O Sr. Coronel tinha conhecimento que havia uma má relação entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária Esse conhecimento veio veio chegou-me depois quando foi houve a recuperação do material até por 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 esta informação pública relativamente à questão da Polícia Judiciária Militar aliás a Polícia Judiciária não aceder logo ao Campo Militar de Santa Margarida isto veio a público esta esta questão e aí percebi que haveria haveria aqui esta má relação digamos assim Quando lhe fazem o pedido formal para apoio e para investigação é dito concretamente que é para a recuperação do material que tinha desaparecido tantos não é dito concretamente que é para a recuperação até porque este pedido é feito em finais de agosto se calhar primeiros dias de setembro e quando esse pedido é feito julgueu que ninguém tinha uma ideia do que é que poderia vir a dar no fundo isto era para explorar uma área de informação que poderia ser relevante agora não me parece que naquela altura se tivesse uma ideia concreta de qual viesse a ser o desfecho portanto não poderia ser um pedido concreto que visasse recuperar mas sim avançar que poderia dar nessa finalidade que era o que julgueu quem estava com estes processos pretendia não só recuperar o material mas também identificar os autores do crime naturalmente Sr. Presidente Brunel nunca lhe foi abordado ou insinuado o que haveria interesse em que esta investigação pudesse estar relacionada com o caso de ciganos do Porto não esta esta parte nunca foi insinuado isso o que foi na altura do que o pedido não na altura o pedido de na altura que o núcleo de investigação criminal de Lolev foi abordado relativamente a pedidos de informação além desta informação relativamente a este caso de tanques houve mais um pedido de informação relativamente a outros processos que envolviam indivíduos da etnia cigana e que estariam relacionados com situações de armas mas que não tinham relação com esta situação dos ciganos não teriam relação com este caso de tanques teriam duas situações distintas daí eu não ter até falado nessa situação aqui Quando foi feito o pedido formal com a desigualação para vocês e que foi remetido para Lisboa depois de Lisboa é que foi transmitido telefonicamente ao senhor Tenente Coronel o que é que constava detalhadamente desse pedido com a desigualação Este pedido não sei se o senhor não recebeu bem o percurso que o senhor deputado descreveu mas este pedido foi de Lisboa para será tracido da Polícia Judiciária Militar para Lisboa para a nossa direcção de investigação criminal e de Lisboa mencionou que a Polícia Judiciária Militar tinha feito um pedido relativamente um pedido de colaboração relativamente ao Nico de Loulé considerando que o Nico de Loulé tinha acesso a um elemento que poderia dar informação relativamente à questão do furto do armamento de tancos agora não digamos que foi em termos gerais foi essa o teor da informação que recebi do senhor diretor da Direção de Investigação Criminal na altura O senhor Tenente Coronel não sabia na altura quem era o titular do processo e qual a Polícia de Investigação Criminal que estava a coadjuvar ou que estava a fazer de facto a investigação criminal senhor deputado eu na altura não lhe consigo precisar bem porque isto há muita informação depois cruzada mas eu na altura não tenho presente que me tenha suscitado que a Polícia Judiciária estaria como titular desta investigação e que a Polícia Judiciária Militar ou estava fora ou estaria a coadjuvar como disse foi uma situação que na altura nem sequer se me pôs nem se me colocou a única situação em termos de referência escrita em documentos foi aquela que veio da nossa Direção de Informações mas também era do dia 30 de Junho as coisas sucederam após mas não tenho presente que haveria outra força a investigar a mesma situação não tenho essa informação é que isso foi demasiado público quer dizer enquanto que se refugia que a comunicação social não é digamos um transporte oficial de informação para um órgão de investigação criminal como é a Guarda Social Republicana é óbvio que não é para nós fácil de entender como é que a Guarda Social Republicana não sabia que estava entregue ao Ministério Público e à Polícia Judiciária e isso gostava que o conseguisse explicar Sr. Deputado ao Ministério Público era óbvio que estaria porque havendo um processo de investigação estaria com o Ministério Público a dirigir o inquérito a questão relativamente a ser só uma polícia a investigar neste caso a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar não estar a investigar ou estar a fazer uma investigação paralela eu na altura não tinha essa 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 processão completa como digo relativamente à questão da comunicação social pode ter vindo a público alguns aspectos relativamente à atribuição da investigação mas eu não tenho isso isso presente mas de qualquer das formas ainda que isso tenha vindo a público na altura o facto de haver um pedido da Polícia Judiciária se veio a público na altura e se havia também uma coisa de esgovação isso também deveria ter ficado na minha retina penso que não que não 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 via ali nada naquele pedido da Polícia Judiciária Militar que pudesse estar contra aquilo que era os despachos do Ministério Público na altura como é que o Sr. Tenente Coronel interpreta que a Polícia Judiciária Militar tivesse conhecimento o que tinha um militar debaixo das suas ordens que era uma boa fonte de informação para o fechaduras A questão aqui da abordagem do militar ou dos militares do Núcleo de Investigação de Lola é relativamente a este indivíduo tem a ver com a localização geográfica se o indivíduo se movimenta na zona de Albufeira é ali que vão ter que ir buscar a informação tal como referi há pouco se existem elementos eu julgo que o militar da Polícia Judiciária que ligou ao NIC de Loulé seria um militar que também era Sargento da GNR é natural que haja esse conhecimento conhece um elemento naquela área que lhe pode dar informação e faz esse pedido digamos que é uma situação normal em termos de pedido de informação entre polícias Sr. Tenente Coronel nunca se apercebeu de nada de estranho e vulgar na operação de recuperação das armas em que acabou por estar envolvido enquanto o comandante a recuperação das armas a seguir a recuperação das armas com a questão veio a pública esta questão do conflito entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária houve nomeadamente reuniões onde esteve presente também a Guarda Nacional Republicana Salvo Erro no Diapo e eu tive conhecimento disso porque o Sr. Diretor da Direção de Investigação Criminal da altura aliás que depois entretanto também foi substituído me referiu a essa situação de maneira que a partir daí percebi que havia ali conflito entre as polícias relativamente a esta situação o Sr. Presidente Coronel ou algum seu subordinado esteve presente em Santa Margarida quando foi barrada a entrada pela Polícia Judiciária Militar à Polícia Judiciária Eu não estive porque eu nunca acompanhei as ações que foram feitas no terreno os militares do Núcleo de Investigação Criminal na altura da recuperação do material estavam estiveram lá presentes no entanto na altura em que a Polícia Judiciária foi barrada em Santa Margarida eu não tenho informação se eles já tinham iniciado o deslocamento o regresso para o Algarve uma vez que a intervenção deles lá tinha cessado Esteve militares quando foi recuperado o material no local onde foi recuperado o material? Sim tiveram lá nesse local os três militares do Núcleo de Investigação Criminal que acompanharam ou que colaboraram com a Polícia Judiciária Militar sim estiveram lá Como é que reage às declarações do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária dizendo que todas as provas ou todos os elementos de prova onde se encontrava esse material foram destruídas? Eu não tenho conhecimento da forma como foi tratado o local do crime não sei que inspeção foi feita ao local do crime por parte da Polícia Judiciária Militar uma vez que também não era não havia ali intervenção também dos militares da Guarda Nacional da Guarda Nacional Republicana de maneira que não posso comentar essa situação por desconhecimento Eles estavam lá? Sim, os militares do Núcleo de Investigação Criminal estiveram lá no local Como uma vez contactou com o suspeito do furto João Paulino? Não nunca contactei nem conheço nem mandou contactar ninguém Não, nem mandei contactar ninguém Antes do pedido formal de coadjuvação que contactos relativos a Tancos manteve com o Comandante do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Lolae? Relativamente a essa situação dos contactos que mantive com ele iniciaram-se no final do mês de agosto quando ele me relatou que tinham tido essa abordagem por parte do Núcleo da Polícia Judiciária Militar do Porto Depois o depois foi não sei se foi logo nesse primeiro nessa primeira vez que me reportou relativamente a essa situação ou se foi um ou dois dias depois ou algum tempo depois em que haveria mais pedido de colaboração por parte da Polícia Judiciária isso também são factos que agora não tenho bem presente em que eu disse que era necessário que eles formalizassem que a Polícia Judiciária Militar depois que formalizasse esse pedido isso foi ou logo nessa primeira reunião que tive com ele em que me relatou ou logo em situação subsequente depois como o chefe do Núcleo de Investigação Criminal acompanhava digamos as situações de terreno informava-me sumariamente se havia avanços não havia avanços mas também nada que que fosse digamos assim de relevo para para mim digamos assim porque aquilo a informação que ali estava era uma informação que interessava concretamente à Polícia Judiciária Militar e em termos de da ação que eles tinham em curso para localização do material fortado E aí voltamos a repetir a dizer que essa informação interessava à Polícia Judiciária Militar que não era a responsável pela investigação mas sim à Polícia Judiciária a quem os senhores não davam informação Sr. Deputado nós nunca fomos abordados pela Polícia Judiciária naturalmente se tivéssemos essa abordagem pela Polícia Judiciária aquilo que colaboramos com a Polícia Judiciária Militar tínhamos colaborado de mesma forma com a Polícia Judiciária desde não estou não me parece que que fosse diferente não sei que fosse suscitado também incompetências em termos de investigação não me parece que fosse diferente a atitude de relação da GNR com a Polícia Judiciária Militar ou com outro órgão de Polícia Criminal que se figurasse competente para aquilo que estava a fazer ou para aquilo que estava a pedir Eu não estou a dizer que a GNR é a que estava a esconder prova não o que eu sei é que a GNR em muitos casos é a própria GNR a solicitar a presença da Polícia Judiciária porque entendo que o tipo de crime ultrapassa a capacidade ou a dimensão ou a autonomia que a GNR tem neste caso é que entenderam que não que deviam ficar fechados só no núcleo da Polícia Judiciária Militar Os investigadores da GNR e da Polícia Judiciária Militar fizeram um acordo para manter o anonimato do principal suspeito do furto a pedido do mesmo e em troca de material militar nunca me foi transmitido qualquer informação que tivesse a ver com esse senhor Sr. Tenente já tinha ouvido falar do João Paulino esse nome essa pessoa com quem os militares do núcleo de investigação criminal contactaram eu vim mais tarde a perceber que seria esse João Paulino mas na altura eu não tinha o conhecimento da identidade dessa pessoa não tinha esse conhecimento era um indivíduo que um dos militares tinha esse contacto isso foi transmitido depois à Polícia Judiciária Militar mas eu não tinha esse conhecimento da identidade do indivíduo posteriormente quando vim a concluir que seria esse indivíduo João Paulino presumo eu Sim, mas seria um nome que estaria identificado dentro da investigação criminal da Guarda Nacional Republicana não por ir à missa duas vezes nem por ser bom rapaz Tanto quanto sei esse nós na Guarda Nacional Republicana não tínhamos não tínhamos informação relativamente à atividade criminal desse indivíduo Pois a ver o senhor Tenente de Conhece os militares Bruno Ataí de Lima Santos e Mário Laste Carvalho da Guarda Nacional Republicana Sim, sim Ficamos para já por aqui Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Não sei como interpretar o seu para já na medida em que concluiu-se esta ronda e portanto certíssimo Sim, senhor Não registro nenhum pedido de palavra para uma segunda ronda pelo que em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito agradecer ao senhor Tenente Coronel Luís Esqueira os conhecimentos prestados em instâncias de todas as senhoras e senhores deputados e permiti-me apenas chamar a atenção antes de dar por encerrada esta reunião chamar a atenção das senhoras e senhores deputados que para a próxima semana a Comissão Parlamentar de Inquérito reunirá a partir das 10 horas da manhã na terça-feira e portanto só chamar a atenção das senhoras e senhores deputados Está encerrada a reunião Obrigado